Procurando a TCG? Na Playground Game Store você vai encontrar. Use o código CAMALEÃO5 para ganhar 5% de desconto em suas compras. Te vejo lá. Saudações camufladas, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, nós vamos conversar sobre um assunto que, desde o último trailer da segunda parte da DLC de Pokémon Scarlet Violet, vem deixando o pessoal bem curioso do porquê uma feature que, bom, ninguém pediu, mas apareceu, surgiu. E com isso, muitos começaram a especular coisas que poderiam acontecer no futuro dos jogos graças a essa feature. E eu estou falando da sincronização de humanos e Pokémon. Bom, esse papo, se você já é do anime, talvez de alguns mangás peculiares e outras mídias de Pokémon, você já deve estar familiarizado com sincronia de Pokémon. Mas, aqui, com a Game Freak, isso pode não ser tão novo. Bom, um pouco, mas não dessa forma. A gente vai discutir isso agora. Vamos lá, deixa o seu like, ele ajuda demais. Bom, vamos começar, então, já falando sobre esse pequeno dispositivo, Synchro Machine, que é um dispositivo que vai conectar os seus sentimentos, como treinador, aos do Pokémon. E, assim, vai permitir que ele faça várias coisas para você. Na especificação, é bem clara, já que é um protótipo, parece bem simples. E isso é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque é uma mecânica que já apareceu no passado de algumas formas. Quando a gente fala sobre sincronia, a gente já pega momentos muito específicos que ficaram na cabeça do pessoal. Um deles é o Ash Greninja, justamente porque o fenômeno que acontece ali é um fenômeno que o Ash se conectava com o Pokémon. E disso, não só fazia com que ele mudasse de forma, que é uma coisa que a gente vai conversar já já, mas também fazia com que o Ash estivesse numa sintonia perfeita com o Greninja. A ponto dele ter o mesmo campo de visão do Greninja, sentir as dores do Greninja e, obviamente, conseguir ter os reflexos do Greninja para que ele pudesse, obviamente, ter uma percepção maior durante a batalha. Quando a gente fala sobre sincronização, a gente também imagina situações um pouquinho mais além, como, por exemplo, o fato da gente se fundir com um Pokémon. Aqui não está acontecendo o lance de fusão material, e sim de sentimentos. Então, a gente acaba entrando para esse lance de sincronização mesmo. Mas, não é bizarro a gente pensar que, em algum momento da franquia, queira você ou não, eles tragam para a Saga Core a fusão. Já temos alguns exemplos de alguns Pokémon que conseguem se fundir, mas trazer isso à tona com um dispositivo que faça com que os Pokémon passem a se fundir com uma mecânica para certa região, Então, meu amigo, eu acho que se você odeia essa ideia, é bom você estar preparado para ela, porque, em algum momento, eles devem fazer isso. Mas, voltando para esse Sincron Machine, eu acho muito interessante a forma como Pokémon está trazendo isso para a segunda parte da DLC. Primeiro porque eles, descaradamente, acabam afirmando é apenas um protótipo. Então, é bem simples. E, consequentemente, a gente vai conseguir ter a percepção do Pokémon. É quase como um Poké Park. Você vai poder conectar-se ao Pokémon e ficar vagando com ele por aí, batalhando, provavelmente pegando itens, etc. E, consequentemente, dependendo do Pokémon, você vai conseguir fazer coisas ainda mais interessantes, como passar a voar, entre outras coisas. Então, é realmente algo que eu estou empolgado de testar. Porque, de fato, parece que eles estão tentando vender algo de uma forma um pouquinho como se fosse um test drive. Um pouquinho de, tipo assim, talvez a gente presenteie vocês com isso aqui. E é uma situação muito interessante, porque a gente pega, por exemplo, a Wild Area. E a Wild Area, em Galar, na oitava geração, não tem como não imaginar que aquilo era uma preparação para algo muito maior. Que foi a nona geração com o mundo aberto. Não foi perfeito, mas a gente consegue entender, com certeza, que a Wild Area foi um protótipo daquilo que eles estavam querendo fazer com a nona geração. Show! E aqui, a gente vê a mesma coisa. Mas como isso poderia agregar para os jogos no futuro, Kemi? Seria apenas como uma mecânica para batalhas? Eu não gostaria que vocês vissem esse tipo de dispositivo ou de situação ficando apenas para batalhas. Mas sim pela proposta que ele já tem aqui nessa segunda parte da DLC. Se isso chegar a se expandir, inclusive como uma mecânica, eu vejo que é muito possível que a gente passe a ter uma imersão em Pokémon que a gente não tem costume. O que eu quero dizer com isso? Já pensou que quando você precisar cortar alguma coisa ou atravessar alguma coisa, você pode ter controle total pelo Pokémon? Imagine que em alguns locais você só vai conseguir pegar aquele item específico se você voar até lá. Mas você não consegue voar no seu Pokémon. Mas você tem um Pokémon que voa e que pode ir até lá. Imagine que você precisa ir num lugar bem pequeno, passar para um lugar bem pequeno para conseguir ouvir alguma coisa, ver alguma coisa, enfim, ter acesso a algum lugar. Então, por que não um Pokémon bem pequeno para resolver isso? E, enfim, entre outras coisas, como um Pokémon que poderia sair aí mergulhando pelos mares, etc. Algumas dessas features, a gente já teve no passado como as HMs, mas elas foram morrendo com o tempo. E eu acho que seria muito interessante que a gente passasse inicialmente a ter essa imersão maior como Pokémon. Deixar a gente fazer um pouquinho mais as coisas. E, obviamente, isso entra para o campo de batalhar. Provavelmente teríamos a batalha, como já conhecemos, mas seria interessante, exatamente como já temos nos jogos, quando você arremessa qualquer bola e o Pokémon começa a derrotar os Pokémons que estão em volta. Não seria legal se você tivesse parcialmente o controle do Pokémon para sair derrotando só os Pokémons que você tem interesse? A Synchro Machine pode se expandir para algo mais de exploração, de aventura. E talvez aqui é onde vamos encontrar um pouquinho desse gosto. E, quem sabe, isso se expanda para uma próxima geração. Talvez a décima, talvez a décima primeira. Mas eu acredito que isso daqui não está aqui só por estar. Para mim, pareceu algo um pouquinho a mais. E eu achei isso bem interessante. Agora, se formos expandir para uma mecânica dentro do jogo, obviamente, não tem como a gente não retornar para o Ash Greninja e, consequentemente, também para a Mega Evolução. À medida que você já possua a Mega Stone, etc. Mas, o anime foi muito evasivo com a situação do Ash e do Greninja. Ainda mais colocando ele com uma forma extra. A gente sabe que aquilo foi algo exclusivamente para o anime. E, recentemente, no anime, eles tentaram se esquivar ao máximo com esse lance de sincronia. mesmo replicando esse lance de sincronia na temporada passada com o Lucario. Mas, eles se esquivaram bastante do fato do Ash Greninja, no caso, o Greninja do Ash, mudar a sua forma para Ash Greninja. E isso é interessante, porque será que eles estão tentando guardar algo para o futuro com o Ash Greninja? Obviamente, Ash Greninja continua fazendo parte dos dados dos jogos, etc. Mas, seria interessante que, de alguma forma, uma nova mecânica surgisse em base da sincronia dos humanos com os Pokémon. E eu estou falando, obviamente, da mudança de forma, que é algo que os fãs gostam muito. E se você é velho aqui no canal, eu já disse para vocês. A Game Freak, Pokémon Company, adora te dar uma coisa e tirar ela. Te dar e tirar. Então, talvez a gente não receba uma nova Mega Evolução, mas sim algo muito semelhante à Mega e à Gemax. Algo que você, talvez, consiga entrar em sintonia com o Pokémon, ao mesmo tempo, forçando uma mudança em sua aparência. Em alguns casos, que eles poderiam simplesmente justificar que, quando a sincronia é tão intensa, a mudança de forma acontece. Dá para imaginar muita coisa acontecendo aqui. E esse dispositivo me chamou muito a atenção. E, bom, se você está ligado e está por dentro de tudo, eu ficaria bem atento. E, se você vai jogar a segunda parte da DLC, explore bastante esse dispositivo, porque não acho que ele é só uma brincadeirinha boba. eu acho que tem mais coisa por trás dele. Caso não aconteça nada, bom, quem sabe no futuro. Mas me mantenho otimista aqui. Acredito que vamos ver, sim, muito em breve, algo relacionado à sincronia de humanos e Pokémon de uma forma muito mais expandida em jogos futuros. Qual a sua opinião? Diga aí nos comentários. Um forte abraço e a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também, não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais. e não esqueça de deixar Fui! É bisbuxe!